Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo maquiando cliente aqui no canal, que é o vídeo que vocês mais amam. E hoje eu trouxe uma maquiagem inspirada numa maquiadora que eu gosto muito, que é a Marina Betti, gente. Eu gosto muito do trabalho dela e eu me dei conta que a técnica de hoje, que é uma cópia pra luz, eu nunca tinha trazido aqui no canal. Então eu espero muito que vocês gostem, é uma técnica muito versátil aí, tanto pra cliente, tanto pra modelo, cabem vários tipos de olhos também. Então é isso, espero muito que vocês gostem, se você gostar já clica no gostei, se inscreve no canal e não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou no vídeo de hoje, que é muito importante pra mim saber o que vocês estão achando dos vídeos. Chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, gente, comecei a limpar a pele dela com um lencinho umedecido mesmo, um removedor de maquiagem. Depois eu vim com a água thermal da Ruby Rose pra começar a hidratar realmente a pele, né? Eu gosto bastante dessa água, ela é bem levinha. Depois eu vim com esse hidratante da Make More, gente, que eu tô apaixonada, ele é ótimo. Eu gosto mais dele em pele oleosa. A pele da minha modelo é uma pele normal, mas eu também acho que ele funciona, é só usar um pouquinho mais de produto. E apliquei ele na boca também, porque ele tem um disfarce, gente, ele parece um primer, sabe? Mas ele é hidratante. Nossa, é maravilhoso, eu tô apaixonada por esse produto. Tô usando em todas as maquiagens, porque eu tô gostando muito do efeito que ele deixa. E aí eu espalhei um pouquinho com a mão também, justamente pra aquecer um pouquinho o produto e já senti mesmo que o hidratante foi absorvido pela pele. Eu gosto muito de fazer isso. Depois eu encobro uma da Fina Severina só pra ajudar na fixação. E deixei aí secar, a pele absorver, isso é muito importante, gente. Pra começar a pele, eu comecei com o corretivo Taupe da Maquie, que é um corretivo um pouquinho mais próximo do tom da pele dela mesmo. Eu tô gostando de fazer isso, gente, porque eu acho que tá durando mais a maquiagem. Esse corretivo não tá diluído. E aí eu coloco ele na zona central ali do rosto, mais na região dos olhos, que já ajuda na cobertura, né? E um pouquinho no nariz também, que geralmente é um lugar onde sai muita base. E aí eu vim com a esponjinha. E com essa esponjinha eu vim com a mão um pouquinho mais pesadinha, justamente pro produto entrar na pele. Eu tô gostando de fazer assim, a mão não é tão levinha. É um pouquinho mais pesadinha, justamente pra penetrar mesmo na pele esse produto e segurar. Pra depois, na hora que eu vim com a base, ficar tudo mais uniforme. E aí eu fiz uma misturinha de base. Usei a Studio Fix da Maquie, a cor NC47. Depois eu usei a 4 da Tracta, um pouquinho só. E misturei com o strobe da Maquie, gente. Essa é uma dica muito legal, principalmente pra quem tem a pele mais seca. Quando que a gente mistura o strobe, fica uma pele super iluminada. E já deixa o acabamento um pouco mais hidratante. Não é muito, mas deixa o acabamento um pouco mais hidratante. Eu tô amando. Como que a pele da minha modelo é uma pele mais normal, não é tão oleosa. Eu acho que é uma preparação de pele super legal. Depois pra equilibrar um pouquinho o tom, eu vim com um pouquinho da NC47. Direto na plaquetinha e na esponja, fui dando batidinhas. Eu corrijo o tom, gente, na própria pele da pessoa mesmo. Se você ver que fica um pouquinho mais claro, você pode voltar com a base que é um pouquinho mais escura. A NC47 bem mais escura que o tom de pele dela. E é uma base bem quente. Ela tem um subtom bem quente. Então ela é ótima pra corrigir, assim, quando que você acha que tá um pouquinho frio ou ficou um pouquinho claro. Pra iluminar, eu vim com o corretivo Canelli, da Maquie também. Eu fui colocando ali na região abaixo dos olhos. Eu vou deixar essa maquiagem, a pele bem preparada, gente. Que é uma pele que eu fiz bem pra foto mesmo. Então eu gosto muito de fazer a pele dessa forma. Iluminei ali a região abaixo dos olhos. Faço uma zona de iluminação bem grande, né. Faço um triângulo mesmo ali abaixo dos olhos. Fiz um pouquinho na testa pra dar uma ampliada. E de contorno eu usei o Ebony da Maquiei. Fui colocando ali na direção da orelha, né. Em direção à boca, gente. Eu faço o contorno um pouquinho mais alto. Isso não é novidade aqui. Quem assiste os vídeos já sabe que eu faço o contorno dessa forma que eu prefiro. E fui subindo ali um pouquinho na testa. Ela não tem muita necessidade de fazer contorno na testa, mas é só realmente pra ficar uma coisa contínua. Só fiz ali nas laterais, né. E também coloquei um pouquinho de corretivo ali na mandíbula. E já venho com a esponjinha da base. Isso ajuda muito a esfumar, gente. Porque a esponjinha tá suja de base. Então vai ficar uma transição melhor pra pele. Pra fazer um degradê de iluminação, eu vim com um pouquinho direto na esponja do corretivo Banana. Que ele é bem claro também da Maquiei. E coloquei ele ali no cantinho interno. E só um pontinho ali. É só um toquinho, gente. É só pra realmente fazer um ponto mais tchá, sabe? De iluminação. Tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não exagerar. Então é bem pouquinho produto. Tanto que eu já venho direto na esponja. Nem coloco no pincel. Fui selando a pele com o pó 03 ali abaixo dos olhos. Porque eu queria manter essa zona bem iluminada. Eu tô gostando de deixar a pele mais iluminada. Porque eu tô notando que nas fotos, gente, fica mais bonito, tá? Então eu vim com esse pozinho da Vult selando toda a zona de iluminação. Pra não perder realmente essa parte mais clarinha, né? Que fica lindo. E aí fui selando com a mãozinha bem leve. Depois eu vou usar o pó translúcido. Mas esse é mais pra manter realmente a iluminação. Pra não deixar o tom igual a todo o rosto, sabe? Selei um pouquinho ali o buço também. Todas as zonas onde eu coloquei o corretivo mais claro. E aí fica assim, gente. Fica linda a pele. E aí eu vim com o pó 03 da Playboy. Que já é um translúcido mais begezinho. Que é mais do tom da pele dela. E fui selando toda a zona de iluminação. Ali abaixo do contorno também. Que é muito importante, gente. Deixar a pele toda bem sequinha. E fui dando algumas batidinhas aleatórias por cima do contorno. É como se eu estivesse dando uma pré-selada no contorno. Pra depois que eu vim selando ele com o bronzer e com o contorno em pó. Não ficar manchado, gente. Não ficar difícil de selar. Eu tô gostando de trabalhar assim. Eu acho que fica muito mais fácil. E aí vim com o pó 04 da Vult. E fui espalhando todo esse pó no rosto dela. Principalmente nas transições ali do contorno. Tem que vir com a mão bem levinha. E um pouquinho de pó. Pra ficar uma transição perfeita. Não ficar uma risca, sabe, gente? Ali no contorno. Então fui espalhando todo esse pó. Pra deixar a pele bem polida. E com bastante cobertura. Do jeito que a gente gosta. Apliquei um pouquinho de bruma da Fina Severina de novo. Pra essa pele já devolver um pouquinho da hidratação. E assentar todos esses produtos que eu usei. Porque foi bastante coisa. E aí sim eu vim selando com o pó 06, gente. Da Vult. Eu tô colocando esse pó mais nas extremidades do rosto. Porque eu quero deixar um pouquinho mais profundo essa parte. Então ele não é tão quente assim. Então pode observar que eu coloco ele mais nas extremidades do rosto mesmo. Justamente pra gente ter um pouquinho mais de profundidade. Mais nas extremidades. E aí eu vim com o pó da pulpa. O bronzer da pulpa. E fui dando batidinhas por cima de todo o contorno. Até por cima daquele que eu já fiz com o tom 06. Isso faz um degradê de contorno, gente. Eu tô gostando muito de fazer assim. E fiz um contorno um pouquinho mais escuro mesmo. Justamente porque eu ia tirar foto, gente. Então se a gente faz uma pele muito levezinha. Como que eu uso muita luz, depois nem aparece direito. Então, mas dá pra usar a mesma técnica em cliente. É só não colocar tanto produto. E no nariz eu fiz um contorninho de leve ali. Com a paletinha Tic Play da Ruby Rose. Que é um tonzinho bem clarinho, né. Coloquei um pouquinho de blush também dessa paleta. Eu amo o blush dessa paleta, gente. Eu acho que essa paleta compensa muito. Ela tem um blush muito lindo. E apliquei ele, gente. Na maçãzinha do rosto. De iluminador eu usei o Mary Lou Manizer da The Balm. Porque ele é um pouco mais claro assim. Pra dar um tchau mesmo. Fazer um pontão de luz. E pra deixar um pouquinho mais douradinho. Porque na foto ela usou um iluminador mais douradinho. Eu usei esse que é o Champagne Glow. Da 3 com o dedo mesmo, gente. Eu gosto de trabalhar com esse iluminador com o dedo. Porque eu acho que ele assenta mais na pele, sabe. Ele não fica... Porque ele é bem solto assim. E ele não tem muito onde fixar com a pele muito selada. Então quando eu coloco com o dedo, eu acho que fica melhor. Iluminei ali entre as sobrancelhas. Porque na foto eu vi que tava bem iluminada essa parte. Iluminei um pouquinho o nariz também. E fui dando batidinhas com o dedo ali. A pele tá selada. É só vir com a mãozinha leve que não vai abrir nada. Ali nos olhos eu dei uma hidratada com o hidratante da Nath Capello. Eu tô gostando de fazer isso, gente. Porque eu tava percebendo que tava abrindo muito a sombra. Quando eu tava fazendo o olho e agora eu tô hidratando. E ajudou muito. Depois vocês testem essa dica e me contam se deu certo. Porque pra mim tá dando super certo, tá. Coloquei um pouquinho do corretivo Canelli ali da Maquiai na pálpebra. Pra gente já poder preparar a pálpebra pra colocar a sombra. E fui meio que escondendo os pelinhos. Eu não delimitei, gente. Foi só pra esconder realmente os pelinhos ali. E deixar tudo bem cobertinho, né. E aí fui dando batidinhas com a esponjinha. Pra tirar todo o excesso de corretivo. E celeio o cantinho interno e o externo um pouquinho com o pó translúcido. Pra não pigmentar tanto a sombra nos cantinhos. Eu queria que pigmentasse mais no meio. Eu sempre faço isso. Eu acho que ajuda muito no esfumado. Mas é bem pouquinho pó, gente. Não precisa de excesso, não. Senão a sombra também não pigmenta. Comecei com a paleta da Ludurana com esse tom bem laranja. E fiz três pontinhos ali no côncavo. Pra gente fazer um esfumado mais arredondado. Gente, eu não sei porque eu fiz arredondado na foto. Que eu vi, tava mais alongado. Mas se vocês quiserem fazer mais próximo da foto, é só fazer alongado, tá. Nessa maquiagem eu acabei fazendo um pouquinho arredondado. E aí eu fui ligando esses pontinhos, gente. Não tem segredo. A única coisa é que trabalhar com cor tem que ter paciência e voltar várias vezes na paleta. Não pode, tipo, ficar esfumando muito, muito, muito essa cor. Sem pegar mais produto. Porque senão vai abrir o corretivo e aí vai ficar buraco na sombra. Então, trabalhar com sombra colorida é voltar várias vezes na paleta. Eu sempre falo isso pra vocês. Porque realmente é o que faz a diferença. É voltar várias vezes, pegar de pouquinho em pouquinho e ir esfumando. E aí eu fui fazendo movimentinhos de vai e vem. Pra poder unir esses três pontinhos que eu fiz ali no côncavo. Vim com a paleta da Jaclyn Hill e esse tom mais amarelinho. Pra poder fazer o degradê ali do laranja pra pele, né. Na foto, gente, depois que eu maquiei, eu vi que tava um pouco mais avermelhado. Mas eu não sei, gente. Nesse dia eu tava meio louca e fui fazendo. Eu me inspirei, mas não fiz totalmente igual, sabe. Então, eu fui colocando ali o laranjinha nas extremidades pra esfumar mesmo. Mas pode ser também o laranja da paleta da Ludurana. E voltei com a sombra laranja pra gente poder ter todo esse degradê. Vim com esse roxo também na paleta da Ludurana e fui colocando no cantinho externo e no cantinho interno, gente. Porque como que é uma pálpebra luz, eu quero que o centro fique mais iluminado e as extremidades mais escuras, né. Então eu fui dando batidinhas ali pra poder deixar esses cantinhos mais escurinhos mesmo, né. Depois voltei com a sombra laranja, gente. Eu fiz isso várias, várias vezes até esfumar tudo direitinho. Tem que ter bastante paciência. E na raiz dos cílios eu coloquei esse tom mais roxo, mais escuro. Da paleta da Jaclyn também. E fui colocando esse tom dentro do roxo, sabe. O roxo foi meio que um tom, o roxo da paleta da Ludurana foi meio que um tom pra gente poder conseguir fazer um degradê pra chegar no laranja e não ficar tão marcado, tá. Então por isso que eu usei aquele outro roxo antes desse. E aí voltei com o laranja pra esfumar. E fiz isso milhares e milhares de vezes. Depois, gente, eu iluminei um pouquinho ali, gente, a sobrancelha com o pigmento Vanilla da MAC. E usei esses dois tons de sombra da paleta da Ruda. E limpei ali o meio da pálpebra. Eu voltei com aquele tonzinho de roxo nas extremidades. Coloquei um pouquinho de cola da NYX. E o glitter brilho da Alice Salazar ali no centro, que é bem fininho. É um glitter bem, bem fininho, gente. Só pra dar um tchan mesmo, né. Depois eu achei que na foto tava, tipo, não tão claro o meio, assim. O meu ficou mais claro. Aí eu voltei com um pouquinho do laranja ali pra cobrir um pouquinho, tipo, pra não ficar tão claro o meio. E aí voltei com o roxinho nas extremidades, porque quando que eu coloquei o laranja, né, deu uma marcadinha. Então essa maquiagem é isso, gente. É ir e voltar várias vezes até ficar bom, tá. A sobrancelha eu corrigi com a pastinha Chocolatier da Ana Paula Marçal. A sobrancelha eu não invento muita coisa, gente. Eu faço mais o desenho da sobrancelha da modelo mesmo, tá. E ali no final, depois eu vim com uma pastinha da Natasha Nina. Só pra escurecer mesmo. Porque eu gosto de fazer isso, gente, quem tem cabelo mais escuro. Porque eu uso um tom mais clarinho do começo até o meio. E no final eu venho com uma pastinha um pouquinho mais escura pra gente deixar mais próximo da cor do cabelo, né. E deixar um pouquinho mais escuro. Mas o início fica claro. Então fica a dica aí pra vocês, porque fica uma sobrancelha mais natural e bem corrigida ao mesmo tempo. Depois coloquei a máscara Blonde da NYX, mas isso é opcional, gente. É que eu gosto da sobrancelha com os pelinhos um pouquinho mais clarinho. Quando que coloca ela fica bem branquinha. Mas depois ela fica normal, assim. Não fica branca, não. Coloquei o delineador da Inglot dentro da linha d'água. Não vi foto, gente, dessa maquiagem de olho aberto. Então eu fiz do jeito que eu acho que ia ficar bonito, tá. Eu só vi de olho fechado mesmo. Me inspirei na foto de olho fechado. Esfumei ali o delineador rente aos cílios. Fiz um esfumado bem dramático, do jeito que eu amo. E esfumei o delineador, gente. Sem segredo. Aí vim com um pouquinho daquela sombra, daquele roxo mais escuro da paleta da Jaclyn. E fui trabalhando todo o degradê ali embaixo. Uni com a parte de cima. Isso é muito importante, gente. Principalmente quando a gente tira foto de olho aberto da modelo. Tem que deixar tudo bem unido, sabe. A parte de baixo com a parte de cima. E coloquei um pouquinho também da sombra laranja ali. Pra acompanhar o degradê que tá em cima. Acompanhar embaixo também. E ali no cantinho eu fiz aquela misturinha de sombra da Ruda. Que eu usei no meio ali na pálpebra luz. E iluminei o cantinho justamente pra entrar um pouquinho de luz ali. Sem precisar usar glitter. Então eu só usei essa sombra pra entrar um pouquinho de luz ali no cantinho do olho dela, né. E fui esfumando, gente. É só pra realmente ficar uma coisinha mais delicada. E quem não gosta muito de glitter ali nesse cantinho, é legal essa dica. Porque fica mais... mais delicado, né. E voltei com um pouquinho do pó. Só pra limpar ali embaixo. Deixar esse acabamento bem perfeitinho. E na boca, gente, eu usei o corretivo Ebony da Maquie, tá. Eu fui contornando porque a boca eu fiz igualzinho, gente. Pelo menos eu acho que ficou bem parecido. Eu contornei com o Ebony da Maquie. Como se fosse um lápis. Mas você pode usar um lápis de boca também, se você preferir. Ou até mesmo de olho, que eu não tinha. E aí eu usei o corretivo Ebony da Maquie mesmo. Dá super certo também. E aí você vai contornando a boca toda, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas se você diluir o corretivo, não muito, tá. Dilui um pouquinho. Que aí vai ficar como se fosse um batom líquido. Aí fica mais fácil. Aí eu fui contornando a boca. Isso deixa a boca muito maior, gente. Porque cria um brê mesmo, né. E aí depois que eu contornei, eu limpei o pincel. Deixei ele bem sequinho. E eu fui dando umas esfumadinhas nesse corretivo pra dentro. Pra ficar um degradê. E aí no meio eu coloquei o BT Gloss Michelle. Da Bruna Tavares. Que é um gloss bem clarinho, gente. E ficou essa boca linda. Eu amei. Com certeza eu vou fazer mais vezes. Eu amei esse efeito. Acho que deixa a make super glamurosa. E é isso, gente. Esse foi o resultado da make. Depois eu coloquei um pouquinho da Bruma da Fina Severina. Pra finalizar e fixar a maquiagem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um take rolando aí da make pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui e de mostrar esse vídeo pra uma amiga sua aí que ama maquiagem. Um beijo e até o próximo vídeo.